Música Coisa maravilhosa, a galera levando o pó de arroz pra xerém, sensacional Em cruzamento pra dentro da área, a bola sobrou, quem sabe o gol do Flusão Em cima da linha, Davi Melo Gol Davi Melo Do Fluminense Todos cercando Davi Melo, a comemoração com o Paisão, com o Filipe Melo Orgulho da família O Sub-20 hoje tem essa integração já do profissional O ano passado a gente teve uma ligação muito próxima do Ricardo Rezende com o Fernando Diniz Muitas vezes trabalhando juntos nessa transição O momento que o Riquelme e o Filipe ganham e ganham uma boa Vai levando pelo fundo, tentou o toque Gol Dominou, já botou na frente Passe de primeira do Davi Melo Do Fluminense Segundo tempo Já já então tem mexida aí na outra equipe A equipe do Nélio Bola enfiada aqui na direita Boa bola do Davi Boa bola pra chegada do Enzo Entrou na área A bola vai sobrar no Davi Melo Limpou bonito Pé canhoto Tem desvio Desarmou tudo né Vem aí Marcando presença No estádio Luso Brasileiro Na ilha do governador A simpática ilha do governador Boa bola Olha a bola Palmeiras no dia 7 Pelo Campeonato Brasileiro Então é uma sequência realmente muito dura Muito difícil Para o Fluminense Vem chegando aqui o time do Botafogo Levando para a linha de fundo Vem por baixo Vem Tem a bola mais uma vez O Fluminense Está aí o Davi Melo Que beleza Estão jogando de rua pelo meio Toma Posse de bola Ficando com o time do Fluminense Vem o passe à frente De primeira boa bola Tenta acelerar Tenta botar velocidade O lateral direito O titular desse time Bola sobrando de novo ainda Com o Davi Melo Mas é um clima de bastante tensão Bastante concentração Jogo realmente muito estudado Muito travado Muito travado